O verão é a época do ano em que dá mais medo de olhar a conta de energia elétrica, não é verdade? Pensando nisso, preparamos algumas dicas rápidas de como economizar energia elétrica na época mais quente do ano. A utilização da geladeira. Evite abrir e fechar a porta da geladeira muitas vezes. Evite também colocar alimentos ainda quentes dentro dela. Espere o alimento atingir a temperatura ambiente para depois guardá-lo. Ah, também não deixe a geladeira muito cheia. Isso aumenta o consumo de energia elétrica. Reduz a temperatura do chuveiro. Com o calor, a temperatura ambiente da água já é bem confortável. Mas mesmo assim, você acaba ligando o chuveiro sem motivo. Se for necessário aquecer, reduz a potência do chuveiro, preferindo optar pelo modo verão, que é mais econômico. Ventiladores. Ao invés do ar-condicionado, dê lugar aos ventiladores e umidificadores de ar. Assim, você economiza com energia elétrica e de quebra evita problemas respiratórios que a utilização do ar-condicionado potencializa. E aí, gostou das dicas? Visite uma de nossas lojas ou acesse nossa loja virtual www.eletroluz.net. Siga-nos e inscreva-se no nosso canal. Siga-nos e inscreva-se no canal.